Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer aqui a missãozinha no Cal, tá? Então tá disponível aí, lembrando né, que agora é segunda-feira então tá liberado aqui né, uma missãozinha de Arconte e também a missãozinha com Cal, tá? Então aqui vamos pegar um cristalzinho aqui, no finalzinho da missão né, e também aqui na terra com Cal vamos dar uma olhadinha lá, terra, missãozinha aqui, o acabamento peregrino, lembrando que só libera quando você tiver feito a nova guerra tá gente, aí você tem que fazer a nova guerra pra liberar o acampamento peregrino e fazer a missãozinha com Cal, vamos lá dar uma olhadinha, tô aqui com o nome do Jairão, Jair, falou de bola vamos ver aqui o que temos com Cal, a gente faz junto a missãozinha aqui, como sempre a gente faz ela completinha pra vocês opa, tem mais gente aqui hein, olha lá, tem mais um cara aqui, rapaz, ele tá aumentando aqui, outro fazendo comida poxa, tô invadindo minha terra aqui, olha só, Raciador de Arcontes rapaz, ó, tem algumas coisas novas aqui hein, né, olha, a população tá aumentando aqui, ô Cal, o que tá acontecendo aqui com... bom, é, vamos lá ver, tem uma missãozinha com o Cal aqui, ah, antes de mais nada, a gente vai mudar a aparência desse Cal aqui tá com uma corcunda aqui esquisita, vou vir aqui ó, aqui ó, personalizar, eu vou só tirar isso aqui dele, tá vendo, nas costas aqui ó, vou deixar uma coisa mais pequena, rapaz, tá muito alta esse aqui, ó, esse aqui ó, tá usando esse aqui ó, aqui é uma coisa menor, é, deixa essa aqui ó, vou, tá usando esse aqui, mas tava meio alto, tá vendo assim ó, eu queria ter uma visão mais um pouquinho mais ampla, tô achando que tava muito, vou deixar assim ó, como é que faz isso aqui ó, beleza? Fica aí, Cal, vamos ver qual as missãozinhas que temos lá, vamos lá, na missão da semana temos o que? Imortal, né, fazer a missão sem morrer, desbloquear armários, isso aqui é legal, eu fiz na conta principal, sei como funciona agora, o Cal matar rápido, né, matar 5 eliminações dentro de 3 segundos, matar 5, então tem que juntar 5 inimigos e matar junto, coletar as estampas, tirar o rosto dos inimigos lá, né, tirar aquele véu deles e com a missão em menos 15, então, essa aqui gente, vou deixar fazer por último, tá? Vou fazer duas vezes, porque senão essa aqui vai ser muito complicado fazer assim, tudo isso aqui em 15 minutos não dá, vamos lá fazer a nossa missãozinha aqui, tá? Como eu já fiz a conta principal, já tem já uma, uma noção de isso em ser feito, então eu uso essa segunda conta pra ficar mais fácil também, né, assim não demora tanto, show! Vamos lá, Cal, vai, melhorou, tá tão, mais perto aqui ó, Lembrando que a posição de alguns itens, gente, não é igual A sua, a sua, a sua, tá gente, pode tá mudando Aqui no comecinho quase nunca, nunca vem nada, né, pelo menos, nunca peguei nada no comecinho, tá? Aqui a gente vai ter que fazer o que? Mesmo esqueminha daquela minha primeira missão, né, clica aqui ó, ok Pode desativar aqui, agora, dá uma olhadinha antes, embora, ó, tá vendo ó, tá tendo isso aqui, tá vendo ó, colete a senha, tá? Você tem que dar uma bisolhada, que às vezes tem senhas, são quatro senhas, você tem que dar uma, então a sua câmera aí, dá uma olhadinha geral antes de você sair correndo, tá? Show! Peguei a primeira Fiz aqui a segunda Vamos lá, desativar isso aqui Vamos olhar se tem alguma coisa espalhada aqui no alto, né Ele desativei isso aqui Nada aqui Né, porque agora tem esses, tem esses, ó, ó, outra ali ó Pô, como eu vou clicar ali Mas tem que ser por aqui É ali ó, tá vendo ó, tem esse segundo aqui, né Vamos lá Tinha um aqui na primeira conta que eu fiz, não tinha aqui no som Não veio nada Ok Como não vou fazer em 15 minutos mesmo, né Então Se eu ativar isso aqui agora Beleza Mas, aparentemente, são só dois por enquanto, né Certo, ó lá Ahn Tchau Habilitei aqui, vamos lá Vamos pro próximo aqui Meu, quase nunca tem nada aqui no comecinho, tá gente Difícil achar algum aqui no começo Pelo menos Bom, esse vai ser o mesmo esqueminha daquela primeira missão que a gente fez Vamos ter que tirar os olhos dos caras lá Acho que tem algum aqui Ó, já tem, achamos já aqui um Caga genética Deixa eu Cadê o nosso Um cara ali Deixa eu aproveitar Deixa eu desabilitar aquilo lá primeiro Deixa eu desabilitar os painéis primeiro aqui, ó Mais fácil Tem alguma coisa aqui dentro Não Beleza Vou desativar os painéis primeiro Vai ser mais fácil agora Tem esse aqui, tem o do outro lado também, entendeu Já vou desabilitar aqui também, ó Deixa eu ver... Ixi Aí eu volto pra lá E vou pretendo aqui também E vou lá descer no outro lugarzinho lá Que sempre tem E ali, ó Venho ali dentro, ó Eu vou entrar ali, ó Deixa eu entrar pra cá também, né? Daqui Já tem alguma coisa que eu fazer aqui Nada aqui Deixa eu ver Cadê o cabrão? Opa Deixa ele passar E vou botar na costa dele Pronto Ó, já tem aqui mais um negocinho aqui E rápido Se ele passa aqui Já pula pra baixo Vou botar na costa dele Não vai ver Opa Ó, sai, 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 sai Me viu, mas não me viu, né? Ele não conseguiu não descer aqui, né? Ok Ele desce aqui Acho que não desce Ah, desce sim Deixa eu colocar aqui embaixo já E vou entrar pelos canos aqui Pra dar uma olhadinha Se tem alguma coisa aqui Né? Se aqui não tem nada Quer dizer, tirar a máscara dos caras, né? Ó, tem um cara ali Pra tirar a máscara dele Vou usar o 3 Não mata, tá, gente? Perto o E pra tirar o... Perto o X Perto o E pra tirar a máscara dele Fechou? Vamos lá aqui De novo Tem mais alguma coisa ali Perdida Não tem nada Ninguém aqui Achei se tem alguma coisa perdida aqui no mapa Achei se vai ser maravilhoso, hein? Nada aqui No A gente pegar umas coisinhas aqui embaixo Não tem nada Tá vendo? Já tá mais fechado do que o meu Ok, vou lá Não tem nada aqui Deixa eu subir aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui Que eu possa... Porque agora eu vou voltar nos painéis, né? Bom, primeiro tem que desativar o painel ali Já subi o painel, né? Já subi aqui o painel Vai lá, painel curto Vamos lá, começar a desativar o painel primeiro Eu não achei Deixa eu montar a escada primeiro, né? Calma aqui Beleza, vamo lá Eu fui desativar os painéis primeiro Pra depois vir pra cá, né? Porque assim eu faço com mais tranquilidade Ando aqui Vamo lá Vou destruir aqui, ó Lembrando, né? Eu vou dar uma passada aqui agora Pra ver se tem alguma coisa aqui Vou fazer um curto circuito ali Já matei aquele cara lá, tá vendo? Tinha um cara passando Usei um curto circuito aqui pra matar Se esse aqui for pra lá Não vai Vamos ver se tem mais um aqui Pra poder matar Não tem nenhum símbolo, né? Eu tô dando uma olhadinha Ver se tem algum símbolo, né? Eu tenho que desativar lá Eu podia ir lá pra trás Vai lá, vai lá Vamos ver o que eu Pega ou tem? Vá lá Um segundo Deixa eu ir aqui em cima Eu acabei não vindo aqui em cima, né? Eu vim de lá Mas eu não sei se eu andei por aqui, ó Deixa eu aproveitar que você tá aqui Ah, esse aqui eu já peguei De verdade, ó Missãozinha em 15 minutos É muito difícil fazer isso aqui Tudo em 15 minutos, hein? Né? Achar as coisinhas assim Crauses Vamos passar pra lá Oi? Que serviu você? Quase quase terceiro Outro painel lá É o segundo Deixa eu pular, vai Né, calma Vamos lá pela curta Corre Vai passar pra dentro Do outro lado Montar-se aqui também Pra ver Vai alertar alguma coisa Bichinho chato, né? Calma, mete bala, né? Próximo Ó, já posso fazer com calma Nada aqui também Nos cantinhos E bora Vamos ver se tem aqui, ó Olha, já tem um Tá indo ali, ó Vou coletar a senha Mais uma Destruir esse Vou dar uma visualizada Pra ver se não tem nada no teto Né, da senhazinha aqui Já tem esse aqui Ó, mais uma aqui em cima Tá vendo, né? E Calma Beleza Ó, quatro senhas de armário Já peguei, tá vendo? Agora tem que pegar as estampas Né, coletar a senha de estampa E retirar o véu Dos inimigos Porque eu só peguei um só, né? Tinha um Tem que ter mais cara aqui Né? Mas eu não vi nenhum Mais por lá, né? Tá bom, ó Vamos continuar aqui Como a ideia não é fazer Em 15 minutos, né? Depois eu refaço isso aqui Em 15 minutos Deixa eu só dar uma visualizada Lá no fundo Eu tô com uma consciência Que eu não sei se eu passei Por todos os lugares ali É aqui, tá vendo aqui? Eu tô com um gacho Que ainda ficou aqui Alguma coisa pra trás Aqui, ó Opa Olha, olha O cara é cegueta, né? Não viu? Tô correndo Não Não sei se eu passei por aqui, ó Hum, não é que já vim, né? Já Na dúvida, né? É bom voltar na dúvida Que se dá pra fazer, né? Carinha tá lá Ah, tá Deixa eu protester aqui Nesses pontos Tem um corredor aqui Dois pontos corredor Um aqui e o do outro lado Não tem jeito Tem que fazer isso aqui Pra ver se eu acho Que às vezes no finalzinho Do corredor tem uns carinha Aqui também no chão, entendeu? Ó Tem no chão O chão, mas não tem nada Vou pular ali no outro agora Ih, ó Aqui foi que eu já vim, né? Aqui foi essa câmera aqui, ó Tem que entrar ali, né? Vamos lá olhar lá Vamos lá Vamos lá no outro corredor agora Lá no finalzinho É, você tem que fazer isso aqui, né? Tem que poder ver se acha, né? Porque eu falto achar ainda Genético Falta um Estampa genético Falta um 3 Né? No finalzinho aqui tinha alguma coisa? Nada Dois de fundo Mas nada Então volta lá, Carl Vem no fundo Que na outra conta, gente Eu consegui achar um Ali no fundo também Aí, Carl Corre, corre, Carl Uau Não, a pena curta Olha, olha, olha Vai com a pena curta Corre ali Ô, a pena curta Quase vai partir de você Vou pular aqui Ah, um detalhe Deixa eu dar uma olhadinha aqui também, né? Dar aqui, né? Não tem nada aqui, né? Porque se eu vou pular Que vai olhar Vira e mexe Tem umas coisinhas aqui, tá? Não tem nada dessa vez Vamos lá Continuar Vamos olhar com calma Tem um bicho ali É uma só Nossa, que gosta Ah, não tem nada Ah, vamos embora Hum, dentro Agora o que? A parte divertida Veja os controles de produção A gente vai fazer um desenho Quer dar uma mãozinha aqui Esse desenho daqui Certo? Vou trocar de câmera aqui em cima E vamos pra próxima Que é esse aqui Ativar o android aqui e vou saber qual que é essa combinação desse aqui Desenho ali É esse aqui Esse aqui é o desenho Vou trocar de câmera aqui agora E já tenho Tá pronto aqui, tá vendo? Essa aqui Essa aqui Beleza? Agora deixa eu ativar a outra daqui Posso até baixar o elevador? E já vai mostrar qual é essa última aqui Tá vendo? Beleza? Que é essa Aqui já tá, já tá ativado E aí pronto Não é essa? Não é Não, peraí, essa aqui Essa daqui e essa aqui Beleza Deixa eu mudar a câmera aqui pra não tirar uma dúvida Essa daqui Ah, tá certo Essa aqui Essa primeira É aqui Né? Ó E a segunda A segunda Também era igual essa aqui, ó Comigo que você me confundiu, tá vendo? Essa aqui é daqui, ó Beleza Show? Bom, agora vamos tentar achar aqui Mais alguns caras com véu Primeiro vou pegar minha arminha aqui Já tenho uma arminha, né? E vou lá embaixo pra dar uma besoiada Barça Arminha Tudo precisosun ko Bora aqui, vai ver Vou também Tenho 15 metros ali, ó Ok Vamos lá embaixo Vamos tirar uma estampinha aqui, ó Corvى um marc doasto É isso. Para meus irmãos! Eu vou fazer uma revendida, irmão. E aí E aí E aí Eu acho mais cara para tirar esse véu deles Fala opa aqui eu acho mais uma Um código Faltou uma estampa genética beleza Mais uma estampinha Um Eu vou da rodadinha aqui por cima só para poder Que Não fui pela escada Normalmente não tem né Mas Não custa nada ela no fundo né Fica que tem alguma coisa aqui Não sei se eu consigo enxergar Algum cara de Cara de lata aqui Nada tem que tirar mais eu achei mais mais tão mais uma finalização aqui né estampa ali não posso tacar porque eu preciso tirar o véu do rosto dos cabelos vamos subir mais uma aqui olha está escondidinho aqui né voltou mais né voltou algum cara lá para baixo porque geralmente tem um entendeu são quatro né então ele tem uma beirada eu não vou apertar por enquanto aqui enquanto não achar aquilo lá ó tem um cara aqui também não só falta mais um e onde vai estar esse mais um opa é o que é isso falta mais um carinho eu tenho que localizar esse cara o outro antes de eu fazer isso aqui ó eu tenho que achar mais um carinho eu tenho que achar mais um carinho para lá para lá não deve estar porque eles vão alheitar tudo você tem um carinho ali ele não foi no fundo ali ó vou lá voltar lá se eu posso pular aqui sem ser alheio para ninguém se eu posso pular aqui sem ser alheio para ninguém ah não era bom eu preciso voltar para achar o outro carro do véu deve ter mais um carro do véu aqui que eu passei vou ter que voltar lá no mapa e tentar achar vixi aqui está difícil hein é meu amigo é essa eu vou fazer é não tem outro jeito é esse aqui do véu acho que vou deixar para achar na próxima missão tá tem uma missão aqui ó gente olha que interessante aqui ó do P ó é ó obtenha 5 eliminações dentro de 3 segundos tá então teria que matar eles em 3 segundos então o que eu vou fazer vou pegar esse aqui e tentar fazer um raio de dano matar 5 ao mesmo tempo tá vamos tentar aí e aí depois daqui pra frente é só correr igual um louco vamos pegar aqui ó peguei a tocha né tocha pronta vai ter que matar 5 deles né 5 ao mesmo tempo puta merda ó 3 ele pode matar 5 né difícil 3 temos 3 só se eu não posso isso aqui ó Você perdeu! É, eu posso usar um raio, é verdade, eu posso usar um raio e... Vamos lá. Eu posso matar um e o outro com dinamite, né? Ai, cacete. Acho que tem 5 gain. Não tinha 5. Aqui, dentro daqui. Esse foi o ponto que eu disse que eu tava vindo aqui, ó. Bom, se não conseguir, tem 3 ali. Pô, mas... Vamos dar uma das que se matar agora? Vamos ver. Ai, péssimo. Eita! É, me assustei ali. Bom, eu não posso ir ali me prender também, né? Tem isso também. Boa. Ah, Deacon, escudo! Fire! Opa, consegui, ó. Metei 5, tá vendo? Matei, é, rapaz. Tô aqui, ó. 5 ao mesmo tempo. Beleza, agora tem que correr, né? Só ir na manhinha. Pra gente pegar isso aqui, né? Fala, me faça mal. Fala, me faça mal. Oh, a garota azul é bom. Esqueci o botão, eu quero subir aqui ó, ai vamos lá, vamos lá, eu tinha remover o véu do cara mas não achei o outro cara meu, vai ficar sem esse ultimo ai, olha os inimigos lá, a frota ali ó, eu vou pelo cantinho aqui ó, Rapaz, espera ai, né, bora ele meter bala ai, ai é, Hum, Kahl, algo grande está vindo seu caminho, Kahl, você pode lidar com isso, Não sei se tem mais algum aqui, eu espero eles virem pra cá ó, né, e vou pular lá, peraí, bora, corre, porque assim não vai vir ninguém, só matar aranha maldita aqui, certo, peraí, Esse aqui tudo bem, se eu sair dessa, o queima satanás, Tá fogo nele, eu sei, tem sonhenta, dá uma empurrada, Morreu, bom, matamos sem morrer, é aqui gente, lembra que eu peguei aqui 4 senhas lá em cima, o que tem que fazer? A senha, antes você ir embora ali ó, não vai pra nave não, vem aqui ó, tá, pegou as senhas, tá, e você vai abrir aqui ó, beleza? Com isso você faz aqui o desafio de desbloquear a senha, o que faltou pra mim gente? Faltou a missão de fazer rápido né, então é isso aí, tem que fazer sem procurar nada, e faltou remover um carinha dos olhos lá, você vai remover de novo, beleza? Mas o resto tá bom, faço uma segunda vez ou terceira vez tá, então lembrando que esse armário aqui você vai desbloquear no finalzinho, foi de bola? Então é isso aqui, foi a nossa quarta missão com o Carl, tá, e com isso eu vou voltar no level 5, level 5 já, é, ó lá, e eu já posso pegar mais um cristal também gente, e isso que é legal, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, me dar meus pontos, né, fiz sem morrer, agora tem que fazer o rápido né, fazer meus pontinhos ali, mais 30, mais 60, 75 pontos, beleza? Vamos lá ver o que eu posso comprar nas missões com o nosso Carl Oh, aqui eu posso pular, tá, eu tô correndo com a air na curta ali, tá, e aqui ó, já fui pro level 5, que é o level máximo, tá, beleza? Falta fazer aqui o que? Fazer a missão em 15 minutos, tá, menos 15 minutos, e remover o véu dos, 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 narmerianos, show? Vai dar mais 30 pontos, vamos ver que eu posso pegar de itens aqui, e ver mercadorias com o nosso shipper Você pega os modsinho, não posso pegar essa arma aqui ó, porque é mais se a 11, nem essa, mais se a, opa, essa aqui eu posso hein, mais se a 8, posso pegar essa aqui E, mas o mais importante gente ó, tá vendo ó, eu tenho quantos pontos aqui? 190, o cristal, vendo o cristal ó, ele daqui 6 dias muda Então aproveita e pega o cristal agora, tô de bola, né, porque essa missão aqui do Carl, não tem tanta importância em pegar a arma pra mim Peguei o cristalzinho, tá, sobrou 100 pontinho aqui, tem mais 30 né, posso pegar depois a arma, tô de bola E espero que tenha gostado do vídeo, depois eu tenho que pegar essa aqui da Stianax né, depois tem isso aqui, essa arma aqui, mas se a 13 não pode Mas essa arma eu posso usar depois, falou? E aqui nossa, nossa rapaz, tá aumentando aqui hein, né O Shipper, eu abri um buraco pra vocês ficarem aqui e de repente o Shipper e o Carl né, torceram a família toda ó, cozinheiro Mais um cara aí só de boa ali, tá conforto, tá trabalhando? Ah rapaz, o outro aí fingindo que tá trabalhando Esse aí vai estar vendendo umas bugiganga e é isso aqui, tá lá, falou? E não esquece de pegar também gente ó, o nosso outro aconte aqui ó Mais um cristalzinho pra vocês, falou? Deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like no vídeo, tchau